Fala aí galera, beleza? A parada hoje é a seguinte, para quem me pede sempre rifa de produtos baratos, vou abrir agora para vocês aqui duas rifas exclusivas, galera. Uma rifa só de smartwatch, vão ser 5 smartwatch e outra rifa com 5 fones de ouvido. Todos tops de linha, todos são excelentes produtos, então você vai encontrar os links todos aqui na descrição do vídeo. Como é que você faz para participar? Primeiro você tem que selecionar, eu quero participar o que? Da rifa do smartwatch? Beleza, vai ter os links, instruções para participar aqui. Vão ser 5 premiados, 5 pessoas contempladas na rifa do smartwatch, tá? Aí digamos que você compre uma cota da rifa do smartwatch, ok? 15 reais a cota ali. Vou fazer o sorteio no dia, eu vou avisar aos participantes, tá? O sorteio, o horário, que dia que vai ser, quando você mandar o e-mail para mim com comprovante, o número desejado, depois eu vou informar para você qual vai ser o dia. Aí eu vou entrar lá ao vivo, beleza, vamos fazer o sorteio. Aí o primeiro smartwatch que eu vou sortear vai ser o Ticris Max, aquele smartwatch que parece um tablet de pulso, né? Design todo diferentão, mas tem configurações boas. Só é um pouco diferente do comum, né? Mas tem muita gente que curte. Segundo smartwatch que eu vou sortear vai ser o Amazfit GTR Lite. Terceiro smartwatch que eu vou sortear vai ser um Blitzwolf BW-AT1. Quarto smartwatch vai ser também um Blitzwolf BW-HL2, aquele redondinho também, show de bola. E o quinto smartwatch, o último, vai ser o Umi Digi U-Watch 3, aquele quadradinho também. Todos esses produtos são produtos que eu já apresentei aqui no canal, que eu comprei, né? Eu trouxe para o canal para poder apresentar para vocês e o intuito da rifa é justamente esse. É poder eu vender os produtos, na verdade, ou fazer rifa, enfim, no caso aqui, para vocês poderem comprar e eu poder repor o dinheiro que eu invisto nesses produtos e assim poder trazer mais conteúdo para vocês. E aí vai ter a outra rifa que vocês podem participar também, que aí é uma planilha à parte, é uma rifa separada, só de fones de ouvido, tá, gente? Mesmo esquema, mesma coisa, eu vou fazer cinco sorteios, tá, gente? Dentro dessa rifa de fones de ouvido apenas. Você vai comprar uma cota só para a rifa de fones de ouvido. A outra que você comprou era só para os relógios, tá? Dessa aí dos fones de ouvido, o primeiro fone que eu vou sortear vai ser um Huawei Free Buds 3. Segundo fone que eu vou sortear para vocês vai ser o Mifo O7. Muita gente fala, até eu mesmo falei durante muito tempo, Mifo 07. É o Mifo O7 e esse é com driver duplo, é o mais caro, tá? Terceiro prêmio vai ser um Sabat A12 Ultra, um fone excepcional. Inclusive no vídeo eu falo que é o melhor fone que eu já testei somando tudo aí. Funções e configurações e qualidade de som é o mais completo de tudo, tá, gente? Sabat A12 Ultra. Quarto fone de ouvido que eu vou sortear para vocês vai ser o Pamu Slide Mini. E quinto e último fone é o Blitzwolf clássico conhecido, fone topzace também, Blitzwolf 5-7. Lembrando para vocês aí que o envio desses produtos todos vai ser feito por mim aqui da Espanha diretamente para a casa dos vencedores. E no caso os vencedores vão ter que pagar apenas os 15 reais que é a taxa de despacho postal dos correios que eles cobram, tá, ok? Então somente isso, não tem que pagar mais nada, tudo aqui é por minha conta. Fechado então, galera, são duas rifas diferentes, uma só para smartwatch e a outra só para fones de ouvido. Os e-mails e as instruções vão estar aqui embaixo, o e-mail da rifa do smartwatch e a rifa dos fones de ouvido também. Então você fez o pagamento ali no link certinho, no PagSeguro, pode ser pelo PicPay, Mercado Pago, vou deixar tudo aqui as instruções. E aí manda um print para mim por e-mail com o seu nome completo e o número desejado que eu vou lá e coloco na planilha, fechado? Muito obrigado, galera. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, fui!